A Serra da Mantiqueira é berço do único azeite brasileiro a ser eleito um dos melhores do mundo. Produzido na cidade de Santo Antônio do Pinhal, o produto ficou entre os dez primeiros em um concurso realizado na Espanha no ano passado. Com apenas três safras, já são mais de 40 prêmios internacionais. Até 2014, essa fazenda criava gados de corte. Foi quando esse casal da área de comunicação se encantou pelo mundo da olivicultura e decidiu se aprofundar nos estudos sobre a história e o cultivo das oliveiras. Nós fomos da área de comunicação de São Paulo e compramos essa fazenda aqui em Santo Antônio do Pinhal, que era uma fazenda que cultivava gado. Nós continuamos com gado por um tempo, vendíamos os bezerrinhos assim que eles eram desmamados, mas a gente sempre quis explorar alguma coisa da terra, a gente queria plantar alguma coisa. E aí vimos que na região já estavam produzindo azeite, estavam começando a produzir vinho, nós ficamos entre uma coisa e outra e experimentamos pela primeira vez um azeite fresco, sentimos o aroma, o amargor, a picância, coisas que a gente nunca tinha sentido no azeite comprado em supermercado. Aí ficamos muito entusiasmados, começamos a pesquisar e decidimos plantar. Hoje são cerca de 3.500 oliveiras que produzem um dos melhores azeites do mundo. O azeite só é produzido, a oliveira só produz o fruto, se ela tiver o chamado estresse térmico ou hídrico. O hídrico no Brasil nós não temos, mas o térmico nós temos. Em duas situações, de altitude, que é o caso aqui do azeite chamado de montanha, onde você consegue ter as 300 horas no ano com temperaturas abaixo de 12 graus, ou de latitude, no caso a latitude do Rio Grande do Sul, que é muito próxima, muito parecida com a latitude europeia. São os dois momentos, são os dois lugares onde você tem o momento do chamado estresse por parte da árvore. E neste momento do estresse é que ela fala assim, vou morrer e aí ela reage e dá o fruto. Então, por isso que no Brasil nós temos a possibilidade de ter árvores aqui na mantiqueira, altitude, ou no sul, latitude. As duas primeiras safras extraídas aqui, em 2018 e 2019, foram distribuídas apenas para a família. Daí em diante, o produto começou a ser comercializado e a participar de prêmios. A gente sempre trabalhou para fazer o melhor azeite, procurou tomar todos os cuidados com tudo, desde o pomar, toda a manipulação da fruta, a colheita, tudo com muito cuidado. Pesquisamos muito sobre as fábricas, os maquinários, fomos até a Itália, pesquisamos os tipos de máquina, escolhemos uma que era super recomendada. Todos esses estudos deram resultados. O azeite produzido aqui já venceu mais de 40 prêmios internacionais, entrando na lista dos melhores do mundo em um concurso realizado na Espanha no ano passado. Esse reconhecimento é de uma satisfação enorme, porque você vê aquele trabalho que você está fazendo, que você está se empenhando, sendo reconhecido. E é claro que você quer manter, você quer continuar fazendo cada vez melhor aquele azeite. E nós estamos conseguindo fazer cada ano um azeite melhor. Aqui, pelo fato de ser uma região de montanhas, a colheita é bem mais trabalhosa, toda feita manualmente. Depois, as azeitonas são levadas ao hangar e armazenadas em temperatura controlada por no máximo 4 horas, antes de serem encaminhadas para a máquina de extração. Diferente do vinho, quanto mais fresco for o azeite, melhor a sua qualidade. Azeitona é uma fruta não climatérica. Ao contrário, por exemplo, de uma maçã, de uma laranja, de uma banana, que consegue amadurecer fora do pé, a azeitona, na hora que você tira do pé, ela começa a se deteriorar. Então, quanto antes você fazer o azeite deste fruto, muito melhor. Isto é um combinado de coisas, qualidade da fruta, rapidez no processamento, ponto de maturação da fruta, que garante essa qualidade. Em 2021, Bia e Bob adquiriram uma outra fazenda no Rio Grande do Sul. As duas propriedades produziram 10 mil litros de azeite no ano passado. Já para este ano, esse número deve dobrar. O período exato de colheita, ele te determina a qualidade desse azeite chamado primo. Se você tem áreas muito grandes, ou se você tem áreas onde a fruta não vai conseguir ser colhida a tempo, você vai ter uma maturação grande dessa fruta. E aí, ele perde qualidade. Nós estabelecemos aqui, como teto para a gente, chegarmos em, no máximo, 30 a 40 mil litros por ano. Isto significa tentar garantir um azeite de extrema qualidade, premium, em toda a nossa produção. Legenda Adriana Zanotto